Oi gente linda, estamos chegando sexta-feira, um sol lindo lá fora, graças a Deus a previsão errou um pouquinho aí. Boa tarde Luquinha Sansevera. Olha, Solange Moraes agradecendo pelo calor, a minha vai chover agora. Tô falando com sol, eu gosto de friozinho, mas de chuva. Vai mudar o tempo por sua causa agora, se chover é a culpa é dela, viu? Boa tarde pra vocês de casa. Não vou mal, eu gosto de frio mas com sol, sabe aquele friozinho de sol? É gostoso. Campos fica lindo, né? Aliás, a nossa região é linda, fica linda com o sol. Bom, boa tarde pra vocês, sexta-feira, finalzinho de semana aí chegando, muita gente emendando aqui em São José dos Campos, porque segunda-feira, aniversário da cidade, feriado, então fica juntinho aqui, porque o assunto hoje é delicioso, a gente ama falar sobre isso, mas antes, bora lá pra nossa mensagem do dia. A vida nem sempre é fácil, a gente sabe disso, e algumas vezes a tristeza e a dor tem o poder de tirar a sua força, a sua vontade de seguir em frente, a sua vontade de ir em busca dos seus sonhos, não é verdade? A angústia, a aflição impedem que você continue o seu caminho, mas não se esqueça de uma coisa que você tem a sua fé. Ela mostra que o medo é uma força contrária e muito, mas muito pequena diante do poder de Deus, e daí quando você menos espera, Ele, Deus, começa a mostrar pra você como recomeçar. Apenas acredite, não duvide de nada, absolutamente de nada, quando a verdade vem do nosso Pai. Pegue esse toque pra você, abraça essa sexta-feira e vai ser feliz e fica com a gente. Dia de Papo de Sexta, bora trabalhar! E hoje tem sorteio pro pessoal de casa, a gente tá super feliz, né Luquinha? Pois é, só tem sorteio, mas ainda dá tempo de participar, eu já comento com você, bora anotar nossos contatos pra você ligar pra gente aqui e participar ao vivo? 3922-1387, no WhatsApp é 99716-7989, facebook.com, barra Falando Nisso Band, e agora você pode também nos seguir aí pelo Instagram, é só você acessar instagram.com, barra Falando Nisso Band, ou procurar por arroba Falando Nisso Band. Tem prêmio exclusivo pra quem segue a gente, aliás, tem tudo a ver com o nosso convidado de hoje, uma super sexta da Polipet, então corre pro nosso Instagram pra você curtir a gente também e acompanhar nosso dia a dia, você vai dar muita risada com certeza, viu? Porque a gente faz cara da bobeira que nem a gente acredita às vezes, né? E pelo Face, você pode levar pra casa 80 litros de leite, com a promoção 80 anos de Cooper, 80 litros de leite. Curta e compartilha essa foto que você tá vendo agora, que tá no nosso Face e você já vai concorrer, o sorteio é dia 25 de agosto, que é aniversário da Cooper, vale muito a pena aí você participar, com certeza, né? Um prêmio pra você muito legal. E hoje, então, a gente vai saber, como a gente já comentou aqui, a Sol falou, quem faturou o rodízio de caldinho da padaria Pão Chique e mais dois pares de ingressos pro melhor cinema da nossa região, o Kinoplex, no Vale Sul Shopping. Você vai curtir e compartilhar essa foto aqui, porque dá tempo ainda de você concorrer, corre pro nosso Face, então, que o sorteio vai ser só no final do programa. Eu sei que passa rápido, mas corre lá que em 10 segundinhos você consegue já participar dessa promoção e vale muito a pena, né? E que alegria quando ele vem, porque ele sempre traz algum amiguinho, né, Sol? Pois é, e ele trouxe a nossa mascotinha. A gente tava morrendo de saudade dela. Você sabe como cuidar. Por exemplo, seu cachorro tá super temperamental. Não te obedece de jeito nenhum. Ele tá aqui. Doutor Marcos Massal, nosso querido doutor Marcos Massal, veterinário do Polipet, junto com a nossa querida Sof. A Sof tá gordinha, gente. Tá linda demais, bebezinha. Olha aqui a nossa querida Sof. Fique à vontade, doutor, por favor. Obrigado. A nossa pequenininha Sof. Fazia tempo que a Sof não vinha. Verdade. Veio Jack, veio o cachorro da Gabi, veio o Toquinho. A Sof agora resolveu aparecer. É que ela estava em gravação de comercial. Ela é muito chique. Obrigada, viu, doutor, pela sua participação. Vale lembrar que você pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, pelo Facebook, ao vivo. Não tem problema nenhum a gente estar aqui pra te ajudar. Doutora, a primeira pergunta que eu faço é em relação a essa temperatura que sobe e desce. Temperatura que sobe e desce. A gente já sofre com isso. Eu queria saber sobre os animais, quais os cuidados que a gente tem que ter, porque a gente vê gente passeando com o cachorro naquele sol e à noite tá aquele frio, vai pra praça, pro cachorro fazer xixi, fazer cocô, enfim. Essa mudança brusca também pode afetar os animais? Afeta, sim. Nessa época de frio, é muito comum aparecerem doenças relacionadas ao frio, gripes, doenças como a sinomose, eles acontecem mais frequentemente nessa época, e mudança brusca. A Sof, por exemplo, ela sente bastante. Quando esfria, ela começa a espirrar, tem problemas de respiração. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, evitar essas mudanças, deixar o cachorrinho sempre bem protegido, pra evitar problema respiratório. É, a Sof, deu uma engordadinha mesmo, lá na televisão. Você trata de emagrecer. É, é. Você tá dando amor demais, né? É muito amor. É engorda, gente. É engorda. A Júlia de Taubaté vai conversar com a gente agora. Oi, Júlia, boa tarde. Oi, boa tarde. Obrigado pela participação, amiga. Qual que é a sua dúvida? É, doutor, eu tenho um canarinho, e ele ficou um ano, talvez até mais, sem cantar. Só fazia uns barulhinhos, assim, uns piadinhos. Eu queria saber o que aconteceu. E agora, faz umas três semanas, que ele voltou a cantar de novo, mas não tão forte quanto antes. Eu queria saber, porque a gente dava couve pra ele, aí tem gente que fala que isso faz bem, tem gente que fala que isso faz mal. Eu queria saber se tem relação. Obrigada. Obrigada a você, minha linda. Legal. O canarinho, né, ele é uma ave, também, tomar cuidado nessa época de frio, porque eles sofrem muito com mudanças de temperatura, né? Eles podem ter muito problema relacionado à parte de respiração, né? Eles têm pulmão, como a gente, como os cachorros, mas tem saco aéreo também. Às vezes, eles têm inflamação nessa parte, né? O canarinho, em especial, às vezes, eles têm problemas de traqueia. Existe um verme que dá na entrada da traqueia, isso pode afetar, né? E tratamento, assim, alimentação sempre balanceada, couve. Às vezes, as pessoas têm o costume de dar romã, né? Que é um anti-inflamatório. Mas aí, tem que dar uma olhada, fazer um exame, né? Para ver se tem algum problema relacionado a essa parte respiratória, que é o que mais preocupa na parte de aves, assim. É, que pode ser perigoso. O mais sério é problema respiratório. Falar em ave, a sogra perguntou se o papagaio não toma água. Tem que pôr água aí para o papagaio, hein, sogra? Tem que pôr bastante água aí. Luquinha, mais um querido aí na linha com dúvidas sobre vestir. Pois é, é o Messias, aqui de São José. Oi, Messias, boa tarde. Boa tarde a todos aí. Valeu aí. Doutor, é o seguinte, tem uma cachorrinha com três anos de lá, foi diagnosticada doença do carrapato. Um dois meses atrás, foi cuidada, tratada, tudo bem. Mas é possível essa bactéria, esse vício ficar encolpado no cachorro ainda? Ela já foi curada, Messias? Graças a Deus. Graças a Deus. Doença de carrapato. O problema é bem sério, né? O carrapato, ele pode transmitir várias doenças, né? Pelo menos cinco doenças são transmitidas pelo carrapato para o cachorro. Algumas são bem sérias, né? E eles podem ficar de uma forma meio latente, escondidinha, né? Às vezes trata, diminui os sintomas, mas ele pode voltar ou pode adquirir de novo através de outra contaminação com carrapato, né? Então tem que tomar cuidado. Normalmente são parasitas do sangue, pode ser vírus, protozoário, bactéria, né? Mas tem que tomar bastante cuidado. Pois é, a gente estava falando de comida aí, daqui a pouquinho até achei gente perguntando, Nesse frio a gente pode aumentar aí a caloria do cachorro, do gato, do papagaio. Por falar em comida, olha esse cachorro, doutor Marcos, guloso, como ele fica de olho, ó, no docinho do dono. Presta atenção aí, gente, olha só. É muito guloso, né, Luquinha? Que é de qualquer jeito o doce do dono, né? Muito bonitinho, né? Ele fica assim, bonitinho, espertinho, né? Só falar, fazer uma perguntinha, juntar duas, não é verdade? A Fátima disse que vai estar ligadinha desde ontem, ela gostou muito do tema. E ela comentou o seguinte, Sol, que ela tem um cachorro que late muito, late demais. E a Filomena também comentou que ela tem um cachorrinho Lhasa Apso de dois anos e diz que ele come de tudo, essa fase não passou, ela achou que fosse, quando fosse, de repente, ser filhotinho, né? E que ela late tanto, ele late tanto que chega a irritar. Como a gente pode ajudar um cachorrinho a latir menos? Tem como isso, doutor? Comportamento. Isso é parte de hábito, né, adestramento. Tem cachorro que assimila, assim, algum ato, assim, se ele late, por exemplo, para pedir comida. E a pessoa dá, ele vai associar isso, eu vou latir que eu vou ganhar comida. Então, às vezes, a pessoa, sem querer, acaba reforçando esse hábito do cachorro, né? Então, tem que fazer um, observar o ambiente, o motivo desse cachorro estar latindo, né? E ver se está associado a alguma coisa que a pessoa reforçou. E aí, adestramento, ensinar, é uma coisa, assim, constante, que ele vai adquirindo um hábito, sabendo que não pode latir muito, né? Então, é uma coisa que a pessoa tem que ficar de olho. Ok. Bom, antes da gente conferir aí as notícias da redação, tem uma perguntinha aqui da Ana. A Ana, um grande beijo para a cidade de Queluz. Olha que delícia receber uma pergunta da cidade de Queluz. Ela diz o seguinte, ela tem vários cachorros na roça e um deles acabou tomando aí, doutor Marcos, detergente e ela levou no veterinário, fez todo o tratamento, mas ela percebe que ele continua babando demais. O que que pode ser isso? É, então, produtos de limpeza, né, é bem comum, inseticidas também, que é muito comum acidente, né? E tem produto que ele acaba irritando a partir de mucosa, né? É comum que ele tome algum produto e acaba machucando, tanto a boca, quanto esôfago, estômago. Isso daí, às vezes, ele demora para sarar, ele fica com lesões, né? Que tem que a pessoa tratar por um tempo bastante grande. E, às vezes, a própria cicatrização, ele acaba alterando a mucosa. Isso pode ter sintomas, assim, meio crônicos, né? Entendi, então, continua acompanhando, com o médico, com o veterinário. Continua fazendo exames, se consegue descobrir onde está o problema, se ainda tem lesão, né? E corrigir o problema, né? Ok, bom, está cheio de perguntas no Facebook, está cheio de perguntinha no WhatsApp, né, Luquinha? Pois é, estou anotando tudo aqui, viu, Sol? Quem quiser participar, fique à vontade e já já a gente continua, então, conversando aqui. Mas agora, bora ficar bem informado com as notícias da redação. Essa novela está mais longa que o Lava Jato, Pedro Mariano. Um processo na justiça italiana por falsificação de passaporte pode impedir novamente a extradição de Henrique Pizzolatto para o Brasil. Uma audiência preliminar foi marcada para o dia 14 de dezembro. Defensores de Pizzolatto agora pressionam para que ele fique no país até o final deste processo. O ex-diretor do Banco do Brasil fugiu para a Itália depois que foi condenado a 12 anos de prisão no escândalo do Mensalão. Pizzolatto acabou preso, mas a extradição foi adiada várias vezes. Se nada mudar, o julgamento definitivo da extradição está marcado para 22 de setembro. Pois é, essa novela aí do Henrique Pizzolatto está se enrolando, enrolando, enrolando. Assim como a novela também do Lava Jato, que prende, solta, prende, solta. E a gente está acompanhando tudo isso aí de pertinho. Deixa eu só dar uma notícia antes de passar as estradas para o Luquinha. Acabou de sair aqui no nosso site UOL que a Justiça Federal decretou agora nova prisão de Marcelo Odebrecht e de mais quatro executivos aí. Deus queira que seja prisão mesmo, né, Luquinha? Ai, prende mesmo, né? Quem não presta tem que ir para a cadeia, né? Quem fez o errado, né? Só comentar aqui com vocês sobre as nossas estradas. A Dutra está bem tranquila aqui na nossa região. Só na chegada da capital polícia, tanto em Guarulhos, quanto também na capital mesmo, em São Paulo, você vai parar um pouquinho devido ao excesso de veículos. Dá um toque também para quem foi pegar a Ayrton Senna. Está bem tranquilo. Hoje pela manhã, um acidente muito sério envolvendo um caminhão que pegou fogo, atrapalhou bastante quem pegou sentido capital ali em Mogi das Cruzes, mas agora, depois de um bom tempo aí que o pessoal parou um pouquinho devido a esse acidente, também os curiosos do outro lado vindo da capital aqui para o vale, né? Também deu esse trânsito, mas agora está bem tranquilo. Só comentar com você também quem pega a rodovia do Tamoios agora à tarde para aproveitar o feriado de segunda de aniversário da cidade de São José. No litoral, a tensão dos quilômetros 62 ao 63 tem um sistema pareciga por causa de obras e também no quilômetro 57. Quem sobe a serra, a faixa da direita está interditada também devido à obra, Sol. Pois é, né? Bastante cuidado aí nas estradas. E mais um reflexo da crise. Trabalhadores da Petrobras realizam hoje uma greve de 24 horas, começou a zero hora para protestar contra um novo plano de gestão e negócios aprovado no mês passado. A categoria entende aí que o novo plano é uma ameaça à sobrevivência da empresa que prevê cortes de 89 milhões de dólares em investimentos e despesas, além da venda de ativos de patrimônio da ordem de 57 bilhões de dólares. A Revap em São José dos Campos também aderiu a essa paralisação, Luquinha. Pois é, Sol. Bora conversar sobre o tempo? Você comentou, né, gente? Mudou o tempo. Será que continua um solzinho gostoso no final de semana? Bora ver então. Pode soltar aí, Lê? Para a gente falar primeiro, a gente vai primeiro subir a serra aí e ver como é que está. Se está mais frio, geralmente lá é mais friozinho, né? Então você que foi aproveitar essa sexta-feira para viajar também, Campos pode ter chuva sim hoje à tarde, com a máxima de 15 graus. O sol aparece um pouquinho. Aqui no Vale tem chuva também. Aqui em São José está previsto chuva para hoje à tarde. Aparecida máxima de 22, Bananal máxima de 21, também com chuva. Tecendo a Serra, Ubatuba e São Sebastião máxima de 23. Sol entre nuvens com chuvisco à tarde. Hoje a gente destaca a Lorena, que tem 20 graus aí à máxima. Amanhã chove com o trovão, muda um pouco o tempo. Domingo fica bem nublado, bom para descansar. Mas já na semana, segunda e terça-feira, começa a semana aí com sol entre nuvens. Sol, olha que macaquinho mais esperto. Gente, mostra para a gente ler. Ele resolveu limpar os brinquedos do zoológico. A gente já mostra essa imagem para você, muito prendadinho, não sai daí. Vamos contratar ele, vamos lá.